Vem arrastando multidões com sua entrega impecável. Com vocês, Ramiari Vaqueiro! A luta da morena dos cabelãs Alô Água Brancana! O mundo do vaqueiro é o litro de pé Vamos dançar forró que o vaqueiro chegou! Vai! Fora Água Branca, para esquentar, menino! Vem! Calma, acelado, um, dois, fora, balança, burral, minha vez é agora Fora, batisteira, entrega esse rap O combustível do vaqueiro é um litro de pé Tem que beber no gargalo, pra o boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de pé Tem que beber no gargalo, pra o boi não ficar de pé Se tem que beber no gargalo, pra o boi não ficar de pé Tem que beber no gargalo, pra o boi não ficar de pé Tem que beber no gargalo, pra o boi não ficar de pé Se tem que beber no gargalo, se tem que beber no gargalo, pra o boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro é um litro de pé É um litro de pé, tem que beber no gargalo Alô, água branca 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 Sigo no borró Se é o vaqueiro, norieri Alô, água branca Que maravilha, que prazer, vamos botar essa terra boa Alô, meu prefeito, tu Hino de sucesso E essa é pra todas as folhas do Camelão Morena, esse barreiro tá te fazer peda Bebendo e chorando, relembrando as cedas Os vintos bofins que a gente viveu E aí? Morena, tô dormindo de saudades do teu cheiro O calor do teu corpo, o sabor do teu beijo Aquele amor gostoso que você me deu Que só você me deu Se por acaso eu, joia da festa, amanhecer na praça Não me jogue não, a culpa é da morena dos Camelão A culpa é da morena dos Camelão Se eu levar o zero lá na vaquejada Quando chegar na faixa, não botar o olho no chão A culpa é da morena dos Camelão A culpa é da morena dos Camelão Morena, esse barreiro tá te fazer peda Bebendo e chorando, relembrando as cedas Os vintos bofins que a gente viveu Morena, tô dormindo de saudades do teu cheiro O calor do teu corpo, o sabor do teu beijo Aquele amor gostoso que você me deu Que só você me deu Se por acaso eu, joia da festa, amanhecer na praça Não me julgue não, a culpa é da morena dos Camelão A culpa é da morena dos Camelão Se eu levar o zero lá na vaquejada Quando chegar na faixa, não botar o olho no chão A culpa é da morena dos Camelão A culpa é da morena dos Camelão Eita morena, faz assim não com esse vaqueiro Chama na porta, menino E aí quem tá afim de beijar na boca Eu tô afim de alguém Sabe quem eu vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem de você é Eu tô afim de alguém Sabe quem foi lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem de você Eu tô afim de alguém Quando batim o olho em você meu coração Pulou do peito Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém Sabe quem eu vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem de você Eu tô afim de alguém Eu tô afim de alguém E é pra você que tá solteiro Ou solteira Vamos arrochar o novo borrão Quando batim o olho em você meu coração Pulou do peito Quando te vi pela primeira vez sorri Fiquei daquele jeito Que dê-me Eu tô afim de alguém Sabe quem eu vou lhe dizer Eu tô afim de alguém Sabe quem eu vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem, eu vou lhe dizer Eu tô afim de alguém, sabe quem, que você chama Eita vaqueiro, vai dar gol, tem menino Céu vaqueiro, ramiere, água branca, minha paraíba Terra de cabra, macho e mulher bonita Vindo de sucesso Mais um caminhão chegando do Maranhão congado Sabado, pau quebrou, hoje não bota apanhado Tati no pé de serra, embaixo do juazeiro Meteiro na braça e a casa subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando cola a mim Nós tomando cana, vira gosto com toicinho Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é varejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é varejada Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é varejada A galera de água branca é diferenciada Vaquejada é vaquejada Vaquejada é vaquejada, menino E a pegada Mais um caminhão chegando do Maranhão congado Sabado, pau quebrou, hoje não bota apanhado Tati no pé de serra, embaixo do juazeiro Meteiro na braça e a casa subindo o cheiro Tem velho e tem novo, dançando cola a mim Nós tomando cana, vira gosto com toicinho Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é varejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é varejada Barra na cidade é bom, praia, pagode, balada Mas vaquejada é varejada A galera do interior é diferenciada Vaquejada é varejada Eita, porrazão Seu vaqueiro, randial e menino Segura o forró Eita, porrazão Eita, porrazão Seu vaqueiro, randial e menino Segura o forró Final de semana tem Nós vamos para o bolão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinhas tudo bem Já tudo entregado Só pra eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós tão perto a vaquejada Nós tão perto a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós tão perto a vaquejada Torta o pé Torta o queijo O vaqueiro não perde uma E o serranier e água branca Castiga Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolichão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As vaqueirinhas tudo bem Já tudo entregado Só pra eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos Eu e casca de bala Nós tão perto a vaquejada Torta o pé com a vaquejada Eu não perco São Pedro e Água Branca Eita por razão Pra cima Pra quem começou Toma uma Segundo Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Eu tenho a sensação Eu tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Que me se enterrou Eu sinto que também está sofrendo A mesma saudade Por Água Branca no forró Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Do calor da sua cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Bora, vaqueiro Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga de amor É assim Castiga Eita, meu safone Oh, vai mais Segundo Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Eu tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca Que me se enterrou Sinto que também está sofrendo A mesma saudade Alô, Água Branca Canta, vai! Eu duvido Que você não me ama Do calor da sua cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Seu desejo Sou meu Acredito Toda briga de amor É assim Arrocha Meu vaqueirão Eita, porrozão Seu vaqueiro Ranieri Bora pra cima O que eu mais quero é te amar na praia Ah, 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 ah Diz eu te amo Bem na tua cara Ah, 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 ah O meu coração Tá perguntando você Se ele só volta a bater Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver Aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Água branca! O que eu mais quero é ir pra vaquejada Ah, ah, ah Que sentiando bem na tua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Que sentiando bem na tua cara Ah, ah, ah Rocha e menino! BBC Produções e Avidas, Alô Paulo Batera! Água branca! O meu coração Tá perguntando por você Ele só volta pra ver Quando você aparecer Então volta logo Que até meu relógio Tá contando as horas pra te ver Aqui comigo Traz de volta o meu sorriso Água branca! O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, ah, ah O que eu mais quero é te amar na praia Ah, ah, ah Diz eu te amo bem na tua cara Ah, 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 ah Eita, porra azul! O que eu mais quero é te amar na tua cara? Não sabe agarradinho Vem! 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 Eu defendei os mistérios do seu coração Teu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao teu Meu vício Maneas Eu defendei os mistérios Arrocha, menino! Pega a vaqueirinha que tá do teu lado e vamos arrochar no forró Não há disfarce nesse teu olhar Que incendeia no meu coração O meu desejo te revelará Em um simples gesto, qual será a sua intenção? Bora, água branca! Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredos Quando o amor chegar... Buscava de volta aí, vai lá! Teu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao teu Meu vício, manias Eu descendei os mistérios do seu coração Teu olhar foi de contra o meu O meu destino está junto ao teu Meu vício, manias Eu descendei os mistérios Os mistérios do seu coração! Oh, minha vaqueirinha! Chama meu vaqueiro! Eita, samponeiro! Vai dar gota serena, menino! É o vaqueiro randieri no São Pedro em Água Branca! Cada valor dessa estrada eu conheço bem Vou levando minha vida até se vai e vem Não tem chuva, não tem som Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo leva pra alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Com o meu chapéu Já passei tanto em jantês Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Vamos ao da Branca, quem sabe canta? Vai! Minha vida é segura As sérias do poçante Lobo na estrada Espera no volante Todo apaixonado Mais um viajão Minha vida é iguazinho A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão E vamos dançar forró! Forró! Eita, pega da verda É gota serena, menino! Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tanto em jantês Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurar As sérias do poçante Lobo na estrada Lobo na estrada Fera no volante Lobo apaixonado Mais um viajão Minha vida é iguazinho A vida de um peão Também tem saudade Do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Segura meu vaqueiro Segura meu vaqueiro Segura meu vaqueiro Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro Segura o vaqueiro E vamos esquentando o forró Que o vaqueiro chegou Bora, vaqueiro Eita, coisa boa, água branca Chama Eita, porrazão Meu charada Meu bolseiro Rony Quem foi que diz Que o vaqueiro não ama Mas para ela eu me entreguei E quando me chocou na cama Deu aquela sentada Aí eu me serei Quem foi que diz Que o vaqueiro Chama Mas para ela eu me entreguei E quando me chocou na cama Deu aquela sentada Aí eu me serei O vaqueiro é testada E diferenciada Ela capricha na sentada Ela capricha na sentada O vaqueiro é testada E diferenciada Ela capricha na sentada Bora, vaqueiro O vaqueiro é testada E diferenciada Hoje tá cheio, menino O vaqueiro é testada E diferenciada Ela capricha na sentada Vitora, Vitora, Vitora Eita, vaqueiro, meu irmão Isso é ranieri, água branca Chama Quem foi quem disse que o vaqueiro não ama Mas claro que eu me empreguei E quando me jogou na cama Eu era sentada É o vaqueiro diferente Quem foi quem disse que o vaqueiro Mas pra ela eu me freguei E quando me jogou na cama Deu aquela sentada Aí eu vinciei Ô vaqueira testada Vai vaquerinha Ô vaqueira testada E me pere se a bela capricha na sentada Oi nega Ô vaqueira testada Bela capricha Oi Ô vaqueira testada Indiferenciada Hoje cheio de mulher bonita Testada naquele jeito Ô vaqueira testada Vai queira desse jeito menino Tem que ajudar, tem que ajudar o menino Jefe é sofrer Então abraça o menino Galera que dá de afogada Coração não quer aceitar o fim Quando vê você passar E nos cadastrou O povo alguém Machuca E lembro de nós dois Nunca deixei de te amar Você marcou demais dentro de mim E pra sempre vou guardar Aqueles momentos Que a gente viveu Agora Agora E se o teu amor Como é que eu vou ficar O vaqueiro vai sofrer O bebê do se parar Você é longe de mim Fico perto do fim Toda vez que vou lembrar O vaqueiro vai sofrer O bebê do se parar Queixa-se e solidão E do meu coração Nunca mais vou superar Superar Você marcou demais dentro de mim E pra sempre E pra sempre vou guardar E pra sempre vou guardar Aqueles momentos Que a gente viveu Agora E lembro de nós dois Como é que eu vou ficar O vaqueiro vai sofrer O bebê do se parar Você é longe de mim Você é longe de mim Fico perto do fim Toda vez que vou lembrar O vaqueiro vai sofrer O bebê do se parar Queixa-se e solidão E do meu coração Nunca mais vou superar Superar Eita meu vaqueiro Meu irmão É o vaqueiro É o Vivi Água Branca Coisa boa E tome sucesso Por Água Branca Não custa nada você me atender Tô tentando falar com o bebê Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mudei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí que eu vou Torrendo e te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida É toda a minha ligação perdida Alô Atende o telefone por favor Amor O que é que busca você me dizer? Alô Amor Amor O seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer Sobre você Chame meu vaqueiro Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aonde você tá Me diz aí que eu vou Correndo e te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida É toda a minha ligação perdida É toda a minha ligação perdida Amor Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô Atende o telefone por favor Alô Que é que custa você me dizer Alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Bora meu vaqueiro Vai Eita porrazão Eita coisa boa Água Branca, minha Paraíba Que prazer enorme estar voltando a essa terra maravilhosa Agradecer a Prefeitura Municipal de Água Branca É o maior São Pedro da Serra Não é isso? 2024 Agradecer ao Prefeito Tom Muito obrigado Tom Tamo junto meu irmão Forte abraço Ó Vamos fazer aqui A nossa homenagem Ao Pernambucano do século Ao Rei do Baião Bora meu vaqueiro Hoje a Água Branca está daquele jeito Cheio de mulher bonita Cadê as mulheres solteiras de Água Branca aí? Onde tem mulher solteira tem homem também solteiro A galera A galera Onde está saindo acompanhado hoje? A galera querendo beijar na boca Hoje vai ser top E eu peço pra você Já coloca o olho na menina Já fica ligado Já fica ligado na menina Que o forró Esse forrózinho aqui O cara dança meu irmão E ela cochila Deixei até puxei lá no seu ombro Numa tarde bem tristonha Gado murge sem parar Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais a boiar Tão dolente a cantar Bora, baqueiro Eita, porrazão Tengo lento 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 l Mato buge sem parar, na letão do seu vaqueiro, que não vem mais arroiar, não vem mais arroiar, tão doente a cantar. Eu lengo o tempo, 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 eu Seu canado tem limão O lengo-tego, bora água branca Tego, lengo-tego, lengo-tego, lengo-tego Tego, lengo-tego, lengo-tego, lengo-tego E ei, gado Sacudido numa cova Estresado do senhor Solentando no cachorro Que deixou a sua dor É demais Tanta dor a chorar O lengo-tego, água branca Tego, lengo-tego, lengo-tego, lengo-tego E ei, gado E ei, ei, ei Chama Segura, água branca Eita, porrozão Arrocha, menino Pega a vaqueria e segura o porró Olha Todo tempo Quanto é pra minha cor Pra dançar em água branca Eu vou na sala de reboco Todo tempo Quanto é pra minha cor Pra dançar com meu benzinho Eu vou na sala de reboco E quando o pólen tá bugando, tá gemendo Vou sofrendo e vou dizendo Que eu sofrer pra ela só Mas ninguém nota que eu estou em conversão Nossa dor vai aumentando E pra que coisa mais viola Todo tempo Quanto é pra minha cor Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Todo tempo Todo tempo Quanto é pra minha cor Pra dançar com meu benzinho Numa sala de reboco Castiga Eita, porrozão Esse jeito é bom Oi Só no chialim da chanela Prepara as botas que o forró é assim Vem Pra todo mundo e doce Perco tanto o meu bem E tendo o coração vazio Me vacia da doce Sabia Cantar também Pra todo mundo e doce Pio, 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 pio Perco tanto o meu bem Tendo o coração vazio Me vacia da doce Sabia Quando solta o homem Do que andas pelo Do que canto e chamou Canta igual um passarinho E alivia a minha dor Chama Pepe na meu Desculpa Por onde andas meu amor Aonde andas meu amor Sabia Bora, vaquero Eita, menina Ele é da terra de Lampião Lá, serra da Lampião Vem mais uma pra nós Chama Segura Quando o claro do sol vai descontando Por de trás da futeira E mulher O que deixo de bela Voltando Eu abraço, irmão É o que? O dedo na colina E o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Meu forró E as graças de São João São Tantônio São Pedro São José O meu vício Você sabe qual o é E me perdoe Se isso for pecado Sou vaqueiro O forró Quem não é apaixonado, hein? Sou vaqueiro E o apaixonado O forró Vaquejada e mulher Sou vaqueiro O forró Vaquejada e mulher Sou vaqueiro E o apaixonado O forró Vaquejada e mulher Esse é o vaqueiro Ranieri No maior sopeiro da serra Água branca Minha paraíba Meu prefeito Tom Só foi vaqueiro É o vaqueiro da serra Vem mais uma Chama meu vaqueiro Nenhuma carta pra lembrar Venha um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Por quantas vezes eu falei Pra que você não me nutisse assim Noções tão bonitas Eu sonhei ao teu lado E sonhava o teu corpo Só pra mim E sonhava o teu corpo só pra mim Meu grande amor Diga pra mim Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Bora meu vaqueiro Castiga O vaqueiro vai arrochar Dá pra seu amigo Romário Souto da equipe Esse som que eu recomendo é top É o melhor do Brasil Vem mais uma Vem mais uma pra nós Essa é das antigas Segura Vem Vem Tá com a razão O cara vai fazer um porra E não canta uma dessa aqui Meu irmão Oh cachuleiro Pega aqui na minha mão Já vi se for Ele era chapéu de mão Eu venho botado Eu tô beijado Eu tô beijado Ô mulher do cabelão Eu venho botado Eu tô beijado Eu tô beijado Eu tô beijado Ô mulher do cabelão E fica boa Ela que se bebe aqui Eu bebo ela Pra poder me divertir Mas se um dia Eu conseguir sair da mata Deus mulata Vou beber até tombar Até cair Mas se um dia Eu conseguir sair da mata Deus mulata Vou beber até tombar Até cair E se passar um caixão Em sua porta Passa a favor Não pergunte de quem é Foi o doquinha Que morreu Embriagada Alucinada Apaixonada Pelo amor de uma mulher Foi o doquinha Que morreu Embriagada Alucinada Apaixonada Pelo amor de uma mulher Mulher bonita Pois será De perdição Se tem como Onde ela Andou no coração Eu vou deixar De amor E a mohada Chama gata Vou viver Apaixonada Pelo amor de uma mulher Eu vou deixar De amor E a mohada Chama gata Vou viver Apaixonada Pelo amor de uma mulher Do cabelão Oh meu safoneiro Água branca Os que vieram também De outras cidades Ainda brilhantar mais ainda Essa festa bonita Que é o São Pedro da Serra Aqui de Água Branca O que é mulher Pessoal de Imaculada Tá aqui também Um abraço Pessoal de Imaculada As cidades vizinhas Sejam todos bem vindos Essa festa maravilhosa Que é o São Pedro da Terra Eu acho que nessa região Aqui As únicas cidades Que a gente não fechou ainda Foi Imaculada E Teixeira Imaculada E Teixeira As outras cidades A gente já fez tudo Fica a dica aí Viu Pra gente arrochar o nó Qualquer dia desse A gente se encontrar lá Imaculada E Teixeira Fazer forró pro povo Bom demais Ó Dando sequência Eu queria fazer uma pergunta Pros homens Eu sei que a galera Chegou agora Acho que O litro ainda tá mais ou menos Acima de meio Né Né Isso E eu tenho certeza Que a galera Quando eu faço essa pergunta Os homens Naquela empolgação Já na terceira Quarta Quinta dose Eles respondem Com a maior vontade do mundo E eu pergunto nesse momento Qual foi o homem aqui Que já levou um fora De uma menina Aqui em Água Branca Já Será possível Começou agora Acho que a gente não tem Nenhuma hora de show ainda E os caras já começaram A investir nas meninas E as meninas já começaram Também a dispensar Né O que eu acho engraçado É que eu vejo muitos vídeos As meninas dizendo Nas entrevistas Ah não tem homem Os meninos Parece que não tem homem aqui Né Não chama a gente pra dançar Né as meninas E aí quando o cabra Chega todo empolgado Vamos dançar E ela Né 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 Então meu irmão Pra você que levou um fora Eu vou lhe dar um conselho Tente mais uma vez Eu sei que você é brasileiro Você é de água branca E você não desiste nunca Mas e aí Se novamente a menina lhe der um fora Você vai ter que pegar um litro de cachaça Vai correr pra mesa do bar E vai cantar Mais ou menos assim ó Chora pior Eu já começo assim Botou na galera Pra tomar um Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal da minha vida Já vem do seu proceder Seguiste os meus e caos Com sorriso e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem paz Ô mulher por tua casa Vou morrer Só que quem tiver tomando uma Levanta o copo Levanta a latinha Levanta o litro aí Embriagado Embriagado Arreio Vamos colocar a galera pra dançar Ao som do vaqueiro Caravé Quem é fã de vaquejada Dá o grito Grito Segura a água branca Segura a água branca Nossa querida Viçosa Pra ver se vamo animar Arrocha o vaqueiro Toda senhora é que faz Um tá-sino ao verdadeiro Onde pega-me padrão São iguais Por ser vaqueiro Corredor e tomacana Toda segunda semana E cada vez que chamei Segura a sanfone Pela princesa das maras Capital dos fazendeiros Terra de mulher bonita Que é paixão dos vaqueiros Majestade e festivais A melhor que o corte a gente faz Por esse país e fez Arrocha, menino E é no trem do vaqueiro Que a peça fica melhor Cadu rolando na plancha Chega e estrada o mototó Com poucas melhores bandas E os forrozeiros comandam Fazendo o trem do forró A coxa, menino No vaqueiro Pra testa ficar melhor Dona senhora e diz mais Nossa peça todo ano É assim que a gente faz Vamos tá de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos boas do obra Bora, vaqueiro Vamos tá de mão fechada Arrocha a nossa boiada São seiscentos boas do obra A vaqueira A vaqueira Mas que vem de bota Pra fora, menino Chegou a hora de sentar e conversar Pra decidirmos o que fazer O nosso caso começou a se complicar Melhor agora do que deixa pra depois Você e eu somos adultos e sabemos Que quando as coisas se complicam A gente para Se temos medo de sofrer a vida inteira O nosso amor é bem mais forte que as barreiras Como uma moça no destino A gente cara Eu e você Somos amantes e amigos Muito mais que amor Infelizmente, nosso caso complicou Chegou a hora de tomar a decisão Se for em jogo Pra não perder Jogamos de cartão na mesa Se nos amamos Se queremos a certeza Vamos fazer que mata o coração Bora, vaqueiro É o vaqueiro Ranier ao vivo No maior salpete da serra Água branca, minha paraíba Alô, meu prefeito Tu Segura o porró Caxiga A rocha, menino Em uma das oito Em uma das oito Em de semana Saí a procurar Diga de amor Parei no vasinho Da minha cidade Contrei um amigo Que me avisou Em uma das oito Em de semana Saí a procurar A rocha, menino E aí, a govranca Lá tem paquejada Você quer e vamos lá Lá tem muita morena Forró e quem foi pra derrubar Entramos no carro Seguindo destino Na uma cidade A doceiro E quando chegamos Na da baquejada Uma linda morena Já me convidou Filha, capilhão Falta do saragarrado E eu sou mulher que ama A vaqueiro, morró E fecha a pegada Sentando comida A morena, velha, velha Regulada Entendeu o salão Matando o cagado O caba reta De na festa alugada E lá no corrozão Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser bom baqueiro Tem que fazer como eu faço Pra derrubar todo o braço Tem que ter força no braço Pra ser bom baqueiro Tem que fazer como eu faço Meu irmão Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrido sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feito essa É muito melhor morrer Eu só tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai testando os esforços Comprou remédio e deu Pra mim felicidade Eu fiquei na oportunidade Não teve jeito de morrer Só ficou eu e papai Tava maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Mas ficou meu irmão Fiquei sem trazer na vida Desde minha mãe querida Da quem eu dava a benção A rocha é bacana Segura Voltando quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Nasce o dia sem comer Suba no caminho é o chão E o seu consolo é o pão Quando eu achar quem me der Os outros meninos passam Por perto de mim mancando Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Aumento meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não vivia assim, Fernão Esse é que é forró de ragueiro, meu irmão Eu rezo pra minha mãe E pro meu papai amado Porque sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Seus filhinhos abandonados Agora vou terminar Peço pra não desprezarem Seus filhinhos abandonados Oh, meu vaqueiro, meu irmão Castiga, macho, ré Oh, oh Foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Mas foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Pai, foi você que me fez sonhar Como eu sonhei Vou dar um grande abraço ao camarote da sensibilidade Cheiro grande Cheiro grande Uh Até agora eu não sei Até agora eu não sei Porque ela me deixou Mulher, se tu não voltar Solidão vai me matar E foi você que me matou Oh, vaqueira, véi, ingrata Na gota serena Oh, meu povo Eu queria fazer um convite muito especial pra todos vocês O uísque já tá aí no jeito Já tá aí no jeito No grau Oh Eu queria fazer um convite a toda a galera de Água Branca Eu não sei se eu vou ter uísque suficiente pra servir a todo mundo Mas eu convido vocês pra tomar uma na mesa mais top A mesa mais foda do Brasil Que é a mesa do vaqueiro Que por sinal Eu já fiz aqui em Água Branca em outra oportunidade E foi o maior sucesso E hoje não vai ser diferente E aí Vocês aceitam tomar uma na minha mesa? Esvazie os copos E vem tomar uísque na mesa do vaqueiro Que a partir desse momento Eu que vou pagar a conta pra vocês Dá uma pausa na bebida de vocês E vamos secar meu litro ali bem nigerinho Combinado? Mas antes disso Eu queria fazer essa aqui Que eu duvido Você que é vaqueiro raiz Você que é fã de vaquejada Eu duvido que você não se arrepie Ouvindo Essa aqui, ó Chora, vai! Quem sabe canta? Vamos lá! Vou pedir licença Como bom vaqueiro Mesmo sendo forte Que ama e chora por dentro Mas segue seu destino Desde cedo De ser maqueiro Das vaquejadas Sempre fui batalhador Consegui respeito Água branca Quem sabe canta? Vamos lá! Eita, meu filho Vou apaixonar Segundo Água branca A partir desse momento Eu queria convidar todos vocês Queria convidar todos vocês Pra tomar uma Na mesa mais top do Brasil Tamo no jeito Eu já tô por aqui, menino Ó Eu falei que era pra esvaziar os copos Encoste pra cá Pessoal que tá lá na frente do palco, ó Olha pra trás aí Pessoal que tá na frente Isso, é aqui mesmo Eu vim por aqui pelo túnel Tem um túnel aí A gente já, né? Sai do palco e já tô por cá Ó Vamos tomar uma Pode encostar Não tenha medo, não Pode encostar Calma Só encoste Esvazia os copos Chega pra cá Que o desmantelo aqui Vai ser grande, viu? Vamos tomar uma Na mesa do vaqueiro Levanta o copo aí Levanta o copo Quem tá preparado Pra tomar uma É Chega pra cá Chega pra cá E pra iniciar É mais ou menos assim, ó A cachaça é mais gostosa Quando se bebe roendo Apaixonado e sofrendo Por uma linda donzela Se torna uma novela Quando se ama em segredo Trinta lapadas que eu bebo São vinte pensando Meu sanfoneiro Bota pra chorar Que o povo de água branca Agora vai tomar um E quem paga sou eu Chama! 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 Eita, vaqueiro! Bora tomar uma Que a batalha me fez Segura o coração O meu vaqueiro Vamos tomar uma E vamos cantar Diga o meu E amassés de vez Fez, 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 fez Meu mundo de casa Caso Quem quiser tomar uma Na boca do livro Também pode, viu? Sobra não Seu rosto é bebê Sem nenhum retor Não mude o corte Não pinte os cabelos E aí? Você faz moda Sem seguir o teu Amém, pulseiras E brincos Pra quem? Você Na boca do livro Vamos lá! Vamos lá! Eu tenho medo De você Arrocha! Bora tomar uma Água branca! Morro de medo De você Mudar E a outra pessoa Quem tá apaixonado Chora Quem tá largado Bem! Segura o coração Meu vaqueiro Coração maú Na boca do livro Na boca do livro Eita! Vai mais! E essa vai pra todas As mulheres Lindas e maravilhas Chega, bebê Vem! Aí é diferente Vai, minha safona! Ô mulher, você é linda Igual a você não tem E o que? E o que? És a flor Vem! A flor Vem! Aí é diferente Vem! O meu nome Vai, sua mãe Que coisa ali! Meu coração É só teu Já reconheci Que eu Sem água branca Não sou ninguém E teu abraço Me esquenta Meu cheiro Me alimenta Ô mulher Querida Você é minha paixão A deusa dessa canção Estrela da mistra Vem! E valeu eu E valeu eu E valeu eu Nem eu vou te apagar E quando você me abraça Sorrindo de ziva baixa Na boca do litro Vamos lá! Lá no quarto Ou no banheiro Tenta olhar Seu corpiteiro Tem perfil Oh, velho da garganta E só faz a paixão crescer E mulher como você Todo homem Deixa comigo, bebê Vem, ó Abra a boquinha Eu sou vaqueiro Apaixonado Quero estar-se pra teu lado Te amar Constantemente Tudo em você Me atrai Amor velho Do demais Esse romance Da gente E você É minha paixão Quem tá tomando uma Levanta o copo Levanta a mão E vai assim comigo Assim, ó Vai, vai Yeah Eita, meu povo de água branca Segura Na boca do litro E essa aqui, ó Ela quer tomar na boca do litro Vai lá Alô, alô, boa branca Minha paraíba Ó, vamos tomar uma Mas vamos cantar também Beleza? Minha velha senhorita E aí De onde venho Nem pra onde vou De onde venho Bora, vaqueiro Pois já passou O que importa Calma, na boca do litro O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Com o abrigo Mas tu quer ver A dose do rapaz Chegou Vamos lá Será nosso amigo Mas tu quer ter E vem correndo Agora eu quero ouvir A galera de água branca Cantando comigo Vamos lá Aqui Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Meia senhorita Vem morar comigo Eita menino, se eu passei uma pergunta aqui Levanta a mão pra cima, só quem tem um amigo corno aí Eita menino, se eu passei uma pergunta aqui Chega mulher, chega Olha aí, chegou Eu te vi Só vocês, canta! Amor tão bonito Pra que ele te mata Com sabor Chega, chega vaqueiro, vem lá Meu ex-amor Tem coisas que a gente Água branca é diferente Mas você Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou a pensar Segura o coração Não, meu vó, querendo tomar uma Na boca do litro Na boca do litro Deixa baixinho Deixa baixinho Aqui não dá uma dose mais não A maior ficou pra mim, viu? E segura se não cai daquele amigo Tá lá a fada da gota serena Pra você que perdeu o grande amor da sua vida Aquela dela Aquela, Adel Pra você que terminou Será que você ainda gosta dele ou dela, não? Hã? Será? Melguita do Vicente, Melguita Ô, Adel Doente de amor Procure remédio Como a flor da dor Tem uma boate aqui Essa eu cantei também aqui, viu? A dor do amor É num outro amor Que a gente cura Fui curar a dor Desse pau de amor A boate azul Eu já tomei um Eu já tomei um, viu? Já tomei tudo Também vou embora Sozinho Agora canta bem alto Olha a branca, vamos lá, vamos lá Saí de que jeito E o que? E o que? E o que? E o que? A boate aqui Quem tá tomando uma? Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Será se seu ex Está aqui hoje, não? Hã? Será se tá ou não? Meu ex, amor Dê-me outra chance Ouça os adeus E quem canta e chora Que seu ex agora Não quer ser Passe comigo Você tá apaixonado Que eu tô sentindo Em uma cabana Até duvido Como é o nome dele? Você ainda vai magal Até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Ah, é um camparezinho Se alguém lhe conta a verdade Quem quer tomar um campare comigo aí Faz muito tempo Tá bem geladinho Segura O que eu sentia por você na fase Tu morre vira dor Agora eu sinto dez vezes mais forte Por outra mulher Eu não consigo fazer lá feliz Infeliz assim Você me toca mais do que ele Quem tomou todas Levanta a mão Levanta o copo Quem tá feliz Água branca Já não toque E quem gostou faz barulho Água branca Esse momento aqui É um momento bem bacana Que é a mesa do vaqueiro Eu queria Agradecer Primeiramente a Deus Por ter concedido Esse momento maravilhoso De tá voltando Dessa terra De tá aqui hoje com vocês Esse povo Educado Né? Esse povo tópico Que sabe brincar na paz Com muita alegria Eu queria agradecer A Prefeitura Municipal De Água Branca Paraíba Em nome do Prefeito Tom Muito obrigado Meu querido Tom, você é um cara especial Um grande homem Obrigado pelo carinho Tá certo? Prazer tá voltando Dessa terra maravilhosa Gente, obrigado a vocês Tá bom? Por ter compartilhado Foi um prazer enorme Fazer a mesa do vaqueiro aqui Pessoal, nota mil Sem palavras Pra agradecer A todos vocês A gente já tá chegando Ao final do nosso show Mas ainda tem Um momento top Que vocês vão gostar Pra caramba Tá bom? Tá certo? Se chama A rave do vaqueiro Então se prepara Que vocês vão curtir Esse momento Junto com o vaqueiro Ranieri Tá bom? Vamos lá Meu DJ Chama meu DJ Água branca Água branca Vamos lá Todo mundo Tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai Vai Joga pra cima Vai Cadê as mulheres solteiras? Vai 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 É a rave do vaqueiro Ranieri É a rave do vaqueiro Ranieri Vai Vai Gatinhas Isso é mais Vem Obrigado Vem 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 Atenção Água branca Se joga no baile Vai 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 Vem Vem Geral Geral Uh Vem Vem Chama, chama Quer cair Água branca Atenção, atenção A galera que tá lá no fundão A galera que tá lá atrás No meio Nas laterais Na frente do palco Joga a mãozinha Vai, 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 vai Joga a mão pra cima E joga a mão pra cima Yeah, yeah Uh Que que é isso? Uh Uh Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrido sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Pra os apaixonados aí Quem ama a mulher casada Eu sou um fredor suspeito Vai, Moreno Eu digo porque tem uma Que está morando em meu peito Já tentei me sair dela Me apaixonei por ela Agora não tem mais jeito Daqui a pouquinho ele chega aí Meu amigo Zezo Meu amigo Zezo Canta água branca Vai Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Uh Nosso amor tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apago Joga a mãozinha Joga a mãozinha Joga a mãozinha Uh Que que aí Isso é água branca E o vaquero Ranieri Vamos cantar Vamos cantar Eu quero ouvir só vocês, vai lá Não sei o que é que eu faço sem o meu amor Meu bem, estou sozinho, preciso de você Por Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito a sua falta, muito a sua falta Energia! Senta pra mim, lógico que eu vou achar Cadê as mulheres solteiras? Vem, novinha! Digo que esse povo vou te amassar dentro Sai, sai do chão! Sai do chão! Senta pra mim, lógico que eu vou achar Chega aí! Tem de segundos, dois eventos, Alô Paulo Batera Agora, gatinha, vai! Chega aí! Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por passo, gemendo, baixando E aí! Com amor e com carente Faz o voquim que sentando de quarto Pelo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz o voquim que sentando de quarto Pelo chupi, chupi, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Geral! 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 E aí! Segura o dobrão! Arrote! Abre o som do porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Abre o som do porta-mala Põe a gata pra dançar Desce mais uma cerveja Que o bicho vai pegar Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Como bonita tocando Todo mundo vai atrás Sai da frente, rapaz Sai da frente, rapaz Quando o bonde tocando Agora abre, abre Vai lá! Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Abre, 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 abre Abre, abre, abre Fiquei sabendo que a galera endoidou Quando a guitarra chora Todo mundo vai atrás Vai! Vai! Que é que aí? Prepara! Eu quero ver todo mundo Quem não recorda Quem não lembra Dos rapazes de Guarulhos E aí? E o que? Meu docinho de coco Tá me deixando louco Prepara! Sai do chão, Água Branca! Quem tá feliz? Quem tem fé aí, Deus! Tira o pé do chão! Levanta a mãozinha! E o que? Você me deixa doido Sai do chão! Vai, 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 vai! E quem gostou faz o quê? Gente, obrigado pelo carinho A gente vai ficando por aqui Vem aí mais uma atração Michelle Andrade Logo em seguida Tem Zezo Potiguar Meu amigo Zezo Bora, meu vaquê! Água Branca! Obrigado pelo carinho, meu povo Onde mais tá hoje Nessa noite maravilhosa? Meu prefeito Tom Obrigado pelo carinho, meu querido TDC Produções e Eventos Meu amigo Paulo Bateira Vamos lá! Vem, Água Branca Joga a mãozinha E joga a mãozinha E joga a mãozinha lá no alto Vai! Eu vou suar e beber Colocar uma van E levar a mulherada Para o meu apê Que é pra gente ver E depois! E depois! Paragatá, parará, parará E depois! Paragatá, parará Parará, parará E depois! Paragatá, parará E vai na sanfonia! Eita, porrazão! Hoje tem parra Eu vou fazer um movimento Lá no meu apartamento Entrou gostou Da mãozinha, pai Já preparei A batizinha, geladeira Lá no nada de cerveja O moído vai ser bom demais O prédio vai balançar Quando a galera virar E a cachaça subir Fazer zuzum Não tem hora pra acabar O cheiro de amor no ar Quem tem fé em Deus Levanta a mão pra cima Vai! 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 Eu vou suar e beber Colocar uma van E levar a mulher A dala pro meu amê Que é pra gente também E depois! Paragatá, parará Parará E depois! Paragatá, parará Parará E depois! Paragatá, parará Valeu! Água Branca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Um cheiro grande Um cheiro grande Obrigado pelo carinho Valeu, Água Branca! E quem gostou Levanta a mão e dá um grito Valeu, 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 valeu! Valeu, valeu! Tchau, gente!